Trago um poema de Inveque Fernandes, Genuíno. De meus pais ficarem velhos, meus avós viraram guardos, meus bisavós tornaram-se lenta, e meus filhos, homens feitos. Meus netos trazem o jeito dos moldes deste lugar, alheios à tecnologia, preservam a geografia, edificadas em si. Não somos nenhuma tribo que vive alheia ao mundo, somos apenas interioranos, mistificados da raça, patriados de um plano gaúcho. Neste momento, recolho meus princípios interiores e recomponho valores, me transpondo de lugar. Só de um tempo em que o respeito não era para ser bonito, era mera obrigação. Ser justo era dever, e a fórmula do bem viver não dependia de cifrar. Seguimos o dialeto das ruas para colher e para cenhar. Seus ciclos nos dava um norte para não depender da sorte e a hora certa de envenar. A casa do João Barreiro, de arquitetura barroca, conforme o lado da boca, se sabia das enchentes. Quando o ano era de seca, o Barreiro fazia a porta para o lado do sol na sede. Assim te explico, paisano, que a massa do nosso tutão tem essência central. Os homens de cerno e duro que trazem as rédeas do futuro nas argolas de um local. Não nos dobramos ao modismo de rotineiros padrões. Nossas bombachas têm falos, nossas esporas têm cravos para as baldas dos redondos. Nos viemos de um lugar onde o aperto de mão mostra a firmeza do braço. E que a saudade de um amigo se mata, se não é muito mal, pois quando a saudade bate, nada melhor que um abraço. Sabemos que por trás dos selos existem formas mais fáceis de dar a vida para o bom. Mas, preferimos a terra, o arado e a enxada, para o milagre do trigo nos dar a graça do mundo. Ainda temos confiança nas palavras e nos atos. Não abramos escrituras com registros cartoleados. Pois sabemos que as palavras trazem timbres de bigodes que não precisam de avalios. Por trás de cada olhar vingam esperanças singelas que não vislumbram garâncias. Ficam para cada porteira os sonhos despretensiosos, Restaurados nas molduras dos quadros dessas estanças. Falamos ainda em arroba, medimos os campos em quadros, Adivinhamos as arcas que portarão as lavouras. As tropas que passam lerdas nas estradas desses fundos, Se sabe para onde vai e de que chão que ele é. Além dos velhos ponteiros que cruzam assobiando, Como se fossem de casa, Sem nunca passarem antes. Por mais que o mundo caminhe, Sem rédeas rumo ao progresso, Eu troteio no regresso, Na contramão do futuro. Eu vou contra a correnteza, Pois não busco águas calmas, São geratrizes perrunhas, Que trazem o campo nos olhos, E uma inquietude na água. Seu genuíno, Fica tranquila, Que aqui o campo dos grilos sem lindas serenadas, E quando o mocho brasileiro se apartar do rodeio, E se enfurnar o refecho, Terá o míngue, O baqueano, Desatando o mozo em braça, Dando boca na picaça, Ainda dada pelo queixo. E nós, Prosseguiremos, Fazendo tais, Esfichando cercas, Arando chão, Dando um pouso para os vastos, No ombro dos apoiados, Que depois de, Escorinchados, Vão para as galas do madrugado. E eles garanto, Que essa raça que vos falo, E que assustem, Jamais forjará o intento, Embora o tempo persiga. Seu genuíno, Fica tranquilo, Que os teus sonhos de menino, São os mesmos que desquino, Nas lutas de um porcoé. Para os de antes, Para os de agora, E para os que virão depois, Estará no castro do boi, E no rastro das esforas, Os que embulsaram auroras, Com cicatriz de cereiros. Com isso, Te afirmo, Que seguiremos, Altinhos, Campeadores, E teatinos, Com filamentos de pampa, Na mais peduína, Estampa, Simplesmente, Genuíno. Muito obrigado.